Oi gente, eu sou a Carolina Barcelos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser a gente organizando a casa e também a minha mãe se preparando para poder viajar. Mas antes da gente se prosseguimentar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Bom, gente, hoje é dia 25. Hoje é dia 25 de maio, é um sábado. São quase meio-dia. A gente já levantou, a gente levantou da cozinha, ela vinha mesmo. E aqui é o quarto aqui da minha mãe. Minha mãe está dobrando roupas, porque ela não vai levar isso tudo de roupa para não, tá ligado? Ela está dobrando roupa para poder guardar. E aí você deve separar amanhã, né? Ou você já vai separar? Não, mas eu acho que eu já vou separar, porque o que eu quiser ainda... Então ela já vai separar o que ela quiser, né? Ela já lava. Como vocês viram no vídeo anterior, a minha mãe vai para uma cidade do interior, onde parte da nossa família mora, né? Parte da família dela mora, para poder resolver umas questões familiares. Aí ela vai de avião até uma cidade próxima e de lá ela vai pegar um carro, né? Para poder chegar até a cidade. Eu não sei se ela vai conseguir gravar, mas você podia gravar pelo menos o trajeto, né? Ou dar a ida ou dar a volta. E aí eu coloco aqui para vocês mais para frente. Mas quando esse vídeo, esse que eu estou gravando, sair, ela já vai ter ido e já vai ter voltado. Então, está tudo bem. Ela vai ir dia... São dia 25, amanhã 26, ela vai ir dia 27 e vai voltar dia 29. Ela vai dia 27, que é uma segunda-feira pela manhã e vai voltar dia 29 no início da noite. Então ela deve chegar aqui... Se ela... Avião, seis e meia, né? É, está marcado por seis horas. Ela deve chegar aqui... Umas nove... Aqui em casa eu vou chegar umas nove, nove e meia da noite. Então é isso que vocês estão acompanhando, que eu vou ficar sozinha aqui com os meninos. Não vou parar a minha vida, né? Pode, né? E não vou acompanhar ela porque eu não posso saltar mais. Na verdade eu posso, mas tipo assim, eu tenho direito a saltar um dia agora. E aí a gente não sabe se pode acontecer alguma coisa pior, né? Não com a família lá, mas tipo assim, aconteceu alguma coisa, alguma coisa assim, pior do que está acontecendo, que eu tenho que faltar, né? Então a gente guarda esse diazinho e aí vai ser isso. Aí ontem esse pequeno foi... Aí acho que vocês estão sujos. Ontem esse pequeno foi pra retorno, né? Minha mãe não filmou, como sempre. E aí a minha mãe me falou que ele ficou muito amostrado. Ficava se exibindo pra todo mundo. Todo mundo querendo passar a mão. Né, tuto? Né, tuto? Você ficou se amostrando, filho? Ficou, né, filho? Olha, a gente tava se emocionando até pra câmera. Bom, galera, a gente vai começar o início do vídeo com o quê? Com o momento de desabafo. Porque ontem aconteceram várias coisas que me deixaram muito estressada. É, a gente tá fazendo trabalho de saúde vida hoje. Que eu até falei com vocês que eu ia lá na casa da minha avó. Acabou que eu fui lá, eu não fumei, né? A gente ia lá. Eu fui levar com a minha avó quando eu fiz o trabalho e tudo mais. E assim, o trabalho ficou pra cima da hora. E só eu que fiquei responsável por fazer o trabalho. Como eu já disse anteriormente, passou por vários idosos de várias outras pessoas pra poder fazer. E uma pessoa, né, não quis. A outra pessoa teve problema com o idoso. E aí eu falei, então fica comigo, por quê, né? E acaba que, tipo assim, a minha avó, ela tem questões que tem que ser resolvida. Que tem que ser resolvida com a família. Você tem um pouquinho mesmo? Peraí, galera. Essa coisa aqui, ela ficou manchada. Não deu pra tirar. De cocô? Vômito. Vômito de coisa. Ai, a gente vai ter que passar o zero pelo agraviz, tá? Tá. Aí, galera. Minha avó, ela tem questões. Ela tem questões a ser resolvida. Que é com relação à família. Tanto que na quinta-feira, quando você vai, eu já falei com ela. Que ela só tem esse ano pra poder pensar o que ela quer da vida dela. Porque ano que vem ela vai vir morar perto da gente. Porque é a gente que cuida dela. Então, tipo assim, né? Nada mais justo que ela vir morar perto da gente. Que é mais fácil ela vir pra cá com o meu avô ou Gaia. Ai, que saiu. Ah, vai entrar, quer ver? É melhor você gravar lá. Pra comer na coisa. E a linha não é pra comer. É mais fácil ela vir morar aqui. Eu já com o meu avô. Que eles não têm... Não tem motivo pra eles estarem presos lá. Do que a gente que tá aqui e pra lá. Porque é em outra cidade. E a gente tem motivos pra estarmos presos aqui. Minha mãe trabalha nessa cidade. Eu estudo nessa cidade. Então, a nossa vida se resume a essa cidade. A vida deles não se resume a lá, entendeu? Tipo, eles conseguem fazer as coisas que eles já fazem. Em qualquer lugar. Né, mãe? Aham. Então, eu já falei com ela isso. E aí, eu fiz o trabalho. O trabalho ficou bem simples. Mas eu acho que a apresentação, ela conta muito mais do que o trabalho simples. Conta muito mais do que a pessoa vai falar na hora da apresentação. Do que, né? O que foi mostrado que foi filmado. Minha avó não gosta de ser filmada. De tirar foto. Ela não gosta de falar, assim, pra filmagem. Porque ela é... Se ela é analfabeta. Né? É igual ela falou. Que ela sabe escrever e ler algumas coisas. Que ela mesma aprendeu sozinha. Então, tipo... Quando eu ou a minha mãe, a gente vai lá poder fazer algum trabalho. Ela fica muito tímida. Porque a gente tem um estudo a mais do que ela. E ela fica com vergonha de demonstrar essa falta de estudo dela. E, assim, eu não vou forçar a minha avó a fazer uma coisa que ela não quer. Ela já tava fazendo trabalho. Porque eu sei que se ela pudesse escolher, ela não faria. Ela só fez porque era um trabalho meu, né? E, igual a minha psicóloga falou ontem, se eu forçasse ela a tal coisa, seria violência contra o idoso. Seria violência contra o idoso. Então, não poderia forçar. Enfim, aí a gente fez tudo mais. Aí ontem a gente teve aula dessa disciplina. E essa professora, ela é muito chata. Nossa, ela é muito, 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 muito chata. Ela quer uma coisa e ela não fala do jeito que ela quer. Tipo assim, ela fala o que ela quer. Mas, se você apresentar as coisas que ela pediu, ela vai achar que foi muito, muito pouco. Então, ela não fala do jeito que ela... Tem uma forma específica que ela quer. E, aí, ela não informa essa forma específica. Então, ela é muito chata com isso. E ela ficou toda hora falando. Ai, eu quero um trabalho impecável. Eu quero um trabalho impecável. Eu quero um trabalho impecável. E tem uma menina no meu grupo que ela ficava mandando mensagem. Toda semana sobre esse trabalho. E toda semana eu ficava. Calma, fulana. Porque a gente vai conseguir resolver. Vai dar tudo certo. A gente vai fazer o trabalho. Não se preocupa. Quinta-feira eu vou estar lá. E blá, blá, blá. E toda semana eu ficava mandando mensagem. Aí, essa semana. Ela... Ontem ela mandou mensagem. Falando. Ai, Carol. Você vai trabalhar. Porque a professora quer um trabalho impecável. E eu acho que o nosso trabalho não vai ficar impecável. Aí eu falei. Fulana, eu fui lá na quinta-feira. Eu fiz o trabalho. A minha avó só permitiu. Quando que a gente fizesse uma filmagem de avaliação com ela de costas. E também tirasse umas fotos que não mostrassem o rosto dela. Porque a minha avó, ela tá com um procedimento dentário. E ela não queria que mostrasse. Ai, Iaia. Daqui que ela vai cair. Que ela tá dentro da bacia. Aí, é... Aí, ela falou que, tipo assim. Que ela falou que era muito pouco. E não sei o que e tal. Essa menina. Aí eu falei. Fulana, olha. Eu tô com problemas familiares. Que depois que tiver resolvido. Eu vou contar aqui pra vocês. Eu tô com problemas familiares. A minha mãe vai ter que viajar segunda-feira pra poder resolver. Eu vou ter que ficar aqui. Dando conta das coisas. Porque, por exemplo, se minha mãe precisar de alguma coisa aqui pra poder resolver lá. Eu vou ter que resolver aqui pra ela poder conseguir resolver lá. Então, tipo assim. E além disso tudo, eu tô muito sobrecarregada. Tô preocupada. Porque tô muito preocupada, né? Que é uma coisa... O que acontece lá é uma coisa criminosa na mãe, sim. É uma coisa criminosa. Que vai ter que envolver justiça. Vai ter que envolver polícia e tudo mais. Então, assim. Eu tô muito preocupada. Aí, gente. Ela mandou uma mensagem assim. Mandou um áudio. Não querendo ser arrogante e nem insensível. Mas eu acho que o trabalho não ficou muito bom. Eu acho que você devia fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu parei de escutar. E ela mandou mais uns seis áudios. E eu não escutei nenhum. Não respondi ela. Aí eu comecei a chorar. Porque eu tava testando um áudio pra ela. E a mãe está falando assim. Carol, você tá sendo grossa. Carol, você tá sendo grossa. Aí eu comecei a chorar de raiva. Aí eu e minha mãe ficavam discutindo. Mandei mensagem pro grupo das minhas amigas chorando. Contando o que tava acontecendo. E as minhas amigas sentando me acalmar. E a aula acontecendo. E a minha mãe brigando comigo. Eu não tava brigando. Não, a gente tava discutindo. Eu tava te falando. A gente tava discutindo. E aí... Acabou que as minhas amigas conseguiram me acalmar. E eu fui e consegui mandar uma mensagem. Aí eu mandei uma mensagem no grupo. Um áudio no grupo. Bem calmo. Contando sobre o trabalho. Contando o que tava acontecendo comigo. Falando pras pessoas. Não me impressionarem. Na verdade era só ela que tava me impressionando. Falando pras pessoas não me impressionarem. Que sobre o slide. Da questão da... Da intervenção que a gente fez com a minha avó. Eu iria fazer. E se precisasse fazer uma revisão. De todo o slide. Depois que estivesse pronto. Eu iria fazer a revisão. Que se precisasse. Que reapresentação. Eu iria fazer. E que não era pras pessoas ficarem me impressionando. Porque eu já estava passando por problemas familiares. E tava ficando muito pesado por mim. Aí ela foi e mandou uma mensagem. Escrita falando que... É... Falando que... Se em algum momento. Pareceu que ela foi insensível. Ou grossa. Essa não tinha sido a intenção dela. Que ela só tava preocupada com o trabalho. Porque o trabalho vale 10 pontos. E a gente não pode perder. E não sei o que. E parará porará. E tipo assim... É... Que a professora quer o trabalho implicar. Também não respondi. Acabou que eu fui e fiz o trabalho. Os slides praticamente sozinha. Deixei só uma parte lá. Que é o referencial teórico. Pra eles fazerem. Pelo menos uma coisa, né? Pra eles poderem fazer. Falei que eu vou... Apresentar. E aí... Essa flama começou a... Irritar uma amiga minha. Falando pra essa amiga minha. Que a gente... Tá fazendo trabalho juntas. Pra essa amiga minha. Mandar áudio pra mim. Falando que ela é pra eu poder fazer musicoterapia. Com a minha avó. Sendo que a gente tá trabalhando. Trabalhando. A questão de autoestima. E a primeira coisa que a minha avó trouxe. Com essa questão de autoestima. Que não... Que não tava favorecendo. A auto autoestima dela. Era a questão de roupas. Então a gente focou. Nesse primeiro momento. Isso. Logo depois. Aconteceu essas questões familiares. Que envolvem a família da minha mãe. E essa... Minha avó. É mãe da minha mãe. Então. Eu não ia ficar forçando mais coisa. Sendo que tá acontecendo. Um babadão. Da família toda. Então. Tipo assim. É... Até esqueci o que eu tava falando. Sobre as coisas do menino. Que queria fazer música até lá. Ah. Então. Tipo assim. Eu não ia lá na casa da minha avó de novo. Minha avó mora. A uma hora de distância daqui. É... Mais de 60 reais. Juntando a ida e a volta. De Uber. E... De ônibus. Nem compensa ir de ônibus. Porque ônibus ainda para longe da casa dela. E a gente perde muito tempo esperando. E a gente perde muito tempo esperando. Que ele passa... Teoricamente. Ele tinha que passar de meia em meia hora. Só que ele passa de uma em uma hora. E isso quando ele passa. Então assim. Não vou gastar esse dinheiro. Porque... Até porque elas não vão me ressarcir. Esse dinheiro daí da volta. Elas não vão... Não vão dividir o valor da roupa. Que a gente deu pra minha avó. Então tipo assim. Cara. É isso que a gente tem. E aí eu falei com ela. Falei com outras palavras. Mas a essência do que eu falei pra ela. Foi. Se você não gostou do trabalho. Pega um outro idoso. E faça você da melhor forma que você acha que seja. Aí ela mandou o áudio. Não sei se eu contei isso pra você. Aí ela mandou o áudio pra minha amiga. Falando assim. Ah, porque a Carol falou. Que se eu não gostei do trabalho. Que é pra eu poder fazer. Mas é ela que tem que ir lá e fazer. Ah. Ah. Absurdo. Mas é ela que tem que ir lá e fazer. Não. Ela que tem que ir lá e fazer a psicoterapia com a avó dela. Gente, o trabalho é em grupo. Aí tipo assim. Ah, mas você não permitiu que outras pessoas fossem lá. Ah, mas eu trabalho com sua avó. Não, eu não permiti porque a minha avó não ficaria à vontade. A minha avó já não ficou à vontade comigo e com a minha mãe lá pra poder fazer o trabalho. Imagina quanta pessoa que ela não conhece. Principalmente pelas coisas que estão acontecendo, né? Exatamente. E depois ainda da colocação do trabalho que você fez com ela. A gente ainda parou pra fazer uma reunião. As coisas que eu já descobri. As coisas que já foram passadas pra advogado. Pra poder tomar as melhores atitudes e ações possíveis. Então, ou seja. Por mais que ela esteja ajudando no trabalho. A preocupação dela também estava na questão do que está acontecendo na família. Até porque o que está acontecendo na família é da minha bisavó. Que é mãe da minha avó. Então, tipo assim. Deixa a minha avó ainda mais preocupada. Então, assim, cara. Aí foi isso, gente. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei me sentindo injustiçada. E eu estava muito confiante com o trabalho. Porque por mais que às vezes o trabalho, os slides não fiquem bons. O trabalho que a gente faça não fica bom. Eu consigo desenrolar muito na apresentação. Eu consigo, tipo assim, sabe. Não é me gabando, mas já me gabando. Eu sou muito boa pra poder apresentar trabalho. Muito boa mesmo. Até porque aquele pepino que teve na quinta-feira que eu falei com vocês. Eu consegui desenrolar na terça-feira. E a professora virou pra mim e falou assim. Nossa, Carol. Você conseguiu fechar muito bem o trabalho. Então, tipo assim. Eu salvei o grupo. O que tinha pra salvar, eu consegui salvar o grupo. Então, eu consigo desenrolar muito bem o trabalho. Só que essa menina amacetando em cima de mim com esse outro trabalho. Eu comecei a duvidar. Tipo assim, eu falei. Velho, tá vendo que você vai ficar muito ruim? A gente vai perder muito ponto. E não sei o que. Minha mãe que tá aqui. Tô tentando me acalmar. Porque, igual eu falei com as minhas amigas. Talvez, a professora e essa menina. Ou só essa menina. Eu não sei. A professora, eu vou saber só depois que eu apresentar. Eu acho que essa menina tava esperando alguma coisa de doença. Sabe? Que a gente fosse tratar alguma doença. Alguma questão física. E a gente não tá tratando uma questão física. A gente tá tratando mais... Vou falar com a minha psicóloga. A gente tá tratando mais uma questão interna da minha avó. A gente tá tratando uma questão interna da minha avó. Que já tava lá há muito tempo. Que começou a passar pra área externa. Então, tipo assim. Às vezes, a gente acha que é uma coisa boba. Mas eu e minha mãe que estivemos lá. Que a gente viu. Ela colocando na roupa. E ela falando. Ela não queria ser filmada. Porque ela extraiu todos os dentes e tal. Então, assim. A gente que viu. A gente viu a felicidade da minha avó. De ganhar duas peças de roupa. Tipo assim. Do brilho voltar nos olhos dela. Então, tipo assim. É uma coisa que quem não vivenciou. Quem nunca passou por isso. Acho que é uma coisa boba. Mas não é. Esse é o momento de desabafo. Bom, gente. Agora são... Meio dia e dez. Agora são ou agora é meio dia e dez? Agora são ou agora é meio dia e dez? E eu vou começar a mexer com o almoço. É tipo assim. Como a gente não estava esperando essa viagem da minha mãe. E a minha mãe vai ter que resolver as coisas lá. Vai ter que gastar dinheiro. A gente vai acabar aqui. Não vai fazer compra, né mãe? Essa semana. E a gente vai ver como que a gente vai conseguir sobreviver. Com a questão financeira mesmo. Até chegar ao pagamento. E ver se vai sobrar. Né? E é isso. Então o almoço de hoje. E se tu der pra falar com o almoço de hoje vai ser bem simples. Então vamos lá. Vamos olhar aqui na gelo duro. Tem que tirar essa banana. Que essa banana... Essa banana eu vou usar pra fazer... Bola banqueca, né? Só tem que comprar uma farinha de aveia. Porque... É, eu não queria comprar. Mas esse que tá no mercado. A gente tem que ir no mercado. Tirar a vasilha de arroz. Ah não. É que faz o almoço de carne. Tá. Então tem que fazer arroz. Aí a gente tem aí umas saladinhas aqui. Essa saladinha ali tem que tirar. E tem que fazer carne pra nós. Carne que os meninos já tem. Você tem preferência de carne? Acho que eu vou fazer peixe. Aqui. Então até fazer arroz. Sem fazer peixe. Lala 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 lalala 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 l Todos nos meus amigos estão aqui Todos nos nos perdoam, se me despeguei E como eu estou mais cansado De ser um descoçado, porque eu me descoçado Eu tenho um poder de relaxado, não tenho de espaço Não é isso, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é Então é pra quem é, não é, não é, não é, não é, não é? Maria, 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 Maria No frame, no fake лю & L итог de o 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 Me dá vontade de sentar em primeiro Mas a gente acaba de ver melhor Não quer da volta Você é um adulto? Quando eu me falo, me lembra O problema é que eu quero Eu tenho medo Se tem mais o himal Sem nada por eu não Vou passar em primeiro Não, não é Nome em quebrou Estou a senha Mas adeus Eu quero que não Maria, Maria Maria, Maria Maria Mas não tem nada Não, não me incomoda Não, não, não Maria, Maria, Maria Nossa, não é? Nossa, não é? Eu vou... Ah lá, não vai precisar de banho A recolheu, né? A calça nova que minha mãe comprou, galera Não recolheu Que minha mãe comprou, aaide que precisava fazer banho Agora colocou para lavar E eu só recolheu, avô Nossa, se de frente Bonita, né, gente? Ela comprou lá, não com o poro Eu acho que já acabou a coleção dela, né? Já, mas não Não vai precisar fazer banho Ai, tá bom Eu vou ficar de pé na bamba Isso sei lá, pô Você tem que pegar isso aqui, ó Vem, filho, vem dançar com a mãe Bom, eu vou ficar de pé na bamba Quando eu pegar o ló, ló Eu vou ficar de pé na bamba Fala, tá bom, mãe Pode Não gostou? Como se não gostasse de um colinho Não, ele não gostou Olha a mãozinha dele Pegou, filho Não pode Eu vou ficar de pé na bamba 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 35, né? Sim Essa aqui foi outra calça que a minha mãe comprou Aí a gente comprou numa loja aqui de BH É, filho Chique Numa loja que... Isso Chique por 35 Aí assim ficou as costas A bumba, né? Vira Vira É uma linha É uma linha? Ah, tá E ficou assim A minha mãe teve que fazer bainha Aí a gente achou que poderia ficar tranquila Comprido, né? Só que ela colocou o tênis ali Vira Pra gente ver Aí não ficou não Ficou show Como diria meu pai Show, show Aí ficou bom Aí ela tá falando que ela gostou Por causa da barriga, né? É Aí deu pra se empurrar E não te deixou sem bunda E é larguinha, né? Tem esse conforto Aí nessa loja chique por 35 Todas as peças que eles têm É por 35 reais Aí a minha mãe comprou Essa calça A gente comprou Ela comprou um macacão E eu comprei uma calça Que eu tenho que fazer Eu não, né? Minha mãe tem que fazer bainha Só que um dia que minha mãe fez bainha dessa calça Aí ela falou Você quer que faça bainha da sua? Aí eu fiquei com preguiça E não fiz Tchau 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 She said, I'm just like Dusty Bieber Dusty Bieber My heartbeat is why Helen Deeter I'm going to give her a happy Christmas Merry Christmas Let's call her She's a girl She said, I'm just like Dusty Bieber Dusty Bieber My heartbeat is why Helen Deeter Helen Deeter I'm going to give her a happy Christmas Merry Christmas Let's call her Miss her Let's call her Miss her Let's call her Miss her I miss her Let's call her Miss her I miss her Why can't you buy her? I miss her My tooth sang theemia I miss her Cause I'm just like only her I meant to not have any Jana wants to buy her She said, wait, we've got a food Mom? Let's call her Miss her I miss her I miss her I miss her them alwaysTake me I 창 Let's keep running I miss her Miss her Oh oh oh! Oh oh oh! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aham. Acabou. Nossa, que canceira, mãe. Pronto, vai beber água. Vai lá. Bom, agora eu vou tentar dar uma ajeitada aqui rapidinho enquanto o arroz fica pronto. Vocês sabem que o meu quarto sempre fica uma zona durante a semana. Vamos lá. 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 Oh, we can't be alive 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 E agora, antes de esperar esfriar, eu coloquei a água na carne moída, não sei porquê Pra esquentar E agora eu vou voltar aqui Pra onde essa mulher está Pra terminar de organizar isso aqui Apoie 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 O que é a Nikolaj Vamos levar o papazinho. Olha o papá. Papazinho, quentinho, feito na hora. Vou lá pegar os outros. Bom, agora eu vou fazer o meu almoço, que na verdade já foi feito. Só vou montar meu prato. Eu vou fazer o meu almoço. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto